A paz de Deus, é muito bom poder estar com todos vocês hoje, um novo dia, um novo amanhecer, sim, com certeza, junto com Jesus Cristo, o caminho, a salvação, e sim, trazendo hoje mais uma palavra deixada por Deus para todos nós, com certeza, muito bom estar na presença de Deus, né? Hoje trago a palavra em Isaías, capítulo 10, versículo 22, onde a palavra chega dentro dos nossos corações dessa forma. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. A destruição será determinada, transbordante de justiça. A palavra de Deus, ela chega, com certeza, com justiça em nossos corações. A palavra de Deus, ela chega cheia de amor, misericórdia. Por mais que muitas vezes nós não entendemos a palavra de Deus, se você refletir, se você analisar profundamente, com a alma, com o coração, com o intelecto profundo, com certeza vamos compreender a palavra de Deus, né? E como a areia do mar, o povo será chamado, e sim, poucos serão convertidos, porque você tem que ser convertido. Você tem que se converter para Cristo. Você tem que se converter do mundo, das coisas que o mundo lhe dá, para os gostos, para os desejos, pelas vontades que o mundo lhe propõe. O caminho do mundo é largo, cheio de boas novas dentro dos seus olhos. Mas o caminho da verdade é estreito. Vai ter pedras, vai ter obstáculo, para que você passe, então, e sim, alcançar aquela porta, aquela luz, que Deus tem para nós lá adiante, lá na frente. Então, a palavra de Deus é assim, ela chega para nós profundamente. Muitas vezes, nós temos que refletir, algumas vezes, naquela própria palavra, para que ela adentre o seu coração, para que ela entre dentro dos nossos corações e, sim, reflita na alma. Muitas vezes, nós estamos cegos. Muitas vezes, nós nos deixamos levar pelos momentos que a vida nos propõe. Mas, sim, quando nós começamos a olhar para Jesus, para Deus e o que Deus tem para nós, nós, aí sim, começamos a mudar a nossa vida e, sim, deixar o Espírito Santo entrar em nossa alma, entrar em nosso corpo, entrar em nosso coração e converter, então, das coisas ruins, que, muitas vezes, nós achamos bom, mas, sim, então, converter dessas coisas e, sim, começar a viver na palavra de Deus. Começar a viver, então, no caminho que Deus quer, no caminho que Jesus nos trouxe. É maravilhoso, eu tenho certeza que, a cada dia, todos os dias, se nós tirarmos um tempinho para refletir a palavra de Deus, para ler, para entender, trazer para dentro de si, sim, a palavra de Deus vai ter mudança em nossos corações. Então, refletindo a nossa vida e, sim, mudando tudo, muitas vezes, quando nós já trazemos o Espírito Santo para dentro de nossos corações, às vezes, vai ter um obstáculo, mas aquele obstáculo já vai sair. Ele não vai existir. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai mover para você aquele obstáculo. e você vai seguir, né? Quando Deus fala para nós, para nós procurar o que é bom, porque a nossa vida vai ter bondade, vai ter melhora, vai ter misericórdia, vai ter amor dentro do nosso coração. Então, por isso, temos que pensar, sim, refletir, mudar a nossa vida, se converter para Jesus Cristo, para Deus, e sim, então, receber em troca o Espírito Santo de Deus em nossa vida, que é a luz, a paz, a grandiosidade do valor da vida. Deus abençoe a ti e a sua família reflita na palavra de Deus, que é muito importante a cada dia. Além de nós plantarmos, vamos semear ao próximo, a paz, a luz, o amor perante Deus e Jesus Cristo, que nos ensina sempre a caminhar no caminho da verdade, do amor, da misericórdia. Deus abençoe e reflita na palavra de Deus. Amém.